Chora, não vou limpar, não vou limpar Chegou a hora, tá espirrada Pode chorar, pode chorar Eu, o negativo, brigou comigo Sem ter porquê Vou festejar, vou festejar O meu sorriso, o meu penado Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão